Em Brasília, 19 horas. Está no ar a voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite pra você que nos acompanha em todo o país. Segunda-feira, 12 de fevereiro de 2018. E vamos ao destaque do dia. Governo vai ajudar 40 mil venezuelanos que estão em Roraima. Presidente Michel Temer viaja ao Estado e garante verbas para ações nas áreas de segurança, saúde e emprego. Não faltarão recursos para solucionar a questão dos venezuelanos, ou seja, o aspecto humanitário, mas também a solução para o Estado do Roraima. E você também vai ouvir na voz do Brasil de hoje. Carnaval com responsabilidade. Lugar de criança brincando nos blocos e matinês, e não trabalhando nas ruas. Fiscais estão de olho para combater o trabalho infantil. Raquel Mariano. Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco e Minas Gerais. Estados que atraem multidões para a folia fizeram também campanhas de conscientização. E para quem quer aproveitar a festa, também deve ter cuidado com a alimentação. Beatriz Albuquerque. Comer comida caseira antes de sair para a folia e levar uma marmitinha para os blocos são estratégias importantes que podem fazer a diferença. Na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nasi Brum. E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br O governo anunciou uma série de medidas para ajudar os cerca de 40 mil imigrantes venezuelanos que estão concentrados no estado de Roraima. Eles atravessaram a fronteira, fugindo da crise econômica e política na Venezuela. Acompanhado de vários ministros, o presidente Michel Temer esteve em Boa Vista, capital do estado, e afirmou que não vai faltar recursos para atender essa questão humanitária. As medidas emergenciais envolvem ações nas áreas de segurança, saúde e encaminhamento dos imigrantes. Pelas ruas de Boa Vista, capital de Roraima, é fácil encontrar venezuelanos que deixaram seu país por causa da crise política e econômica. A estimativa é que só em Boa Vista vivam 40 mil venezuelanos. Entre eles, encontramos Gerardo Monterola, que chegou no Brasil há 14 dias. Deixou esposa e filhos na Venezuela e diz que por lá a situação é muito difícil. Em Venezuela as coisas estão muito ruins, muita pobreza, a delinquência é assustada, não há direitos humanos, não há garantias. Mas Roraima está sem condições para atender tanta gente. O sistema de saúde pública do estado, por exemplo, está sobrecarregado. O presidente Michel Temer e alguns ministros interromperam o carnaval para ver a situação de perto. Depois da reunião com a governadora do estado, Sueli Campos, o governo federal anunciou medidas para ajudar os venezuelanos. O presidente Temer afirmou que não irá descansar enquanto a situação não tiver sido resolvida e que para isso não faltaram recursos do governo federal. Nós vamos estabelecer uma coordenação federal para solucionar esta questão que aflige o estado de Roraima e hoje aflige também o Brasil. Eu quero editar muito proximamente, talvez na quarta ou mais tardar quinta-feira, uma medida provisória que tratará deste assunto. E quero dizer à governadora, aos senhores parlamentares, a todos, que não faltarão recursos para solucionar a questão dos venezuelanos, ou seja, o aspecto humanitário, mas também a solução para o estado de Roraima. Entre as ações anunciadas estão a emissão de um documento de identidade provisório para os venezuelanos, a realização de um censo para que o governo federal saiba quantos imigrantes ilegais estão hoje no Brasil e a revalidação dos diplomas de médicos e professores venezuelanos para que possam atuar no apoio a seus conterrâneos. O ministro da Defesa, Raul Jugman, também anunciou medidas que serão adotadas pelas Forças Armadas. A duplicação do efetivo dos nossos postos especiais de fronteira. As Forças Armadas estarão duplicando os seus postos de controle no interior do estado de Roraima. Nós estaremos desdobrando um hospital de campanha para a região de Pacaraima. O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etigoen, reforçou que o Brasil está aberto para receber o apoio de outros países que queiram ajudar na questão dos cidadãos da Venezuela. O Brasil oferece ajuda aos venezuelanos e abre-se para que aqueles outros países que quiserem, que desejarem colaborar nessa crise, possam fazê-lo por intermédio da gestão brasileira. Também foi anunciada a interiorização dos venezuelanos, ou seja, serão levados a outros estados e terão apoio para aprenderem o português e ajuda para se inserirem no mercado de trabalho. De Boa Vista, Roraima, Raíssa Lopes. E oportunidades de trabalho e a boa acolhida do povo brasileiro são alguns dos motivos que fazem do Brasil um destino preferido pelos imigrantes. A maioria dos estrangeiros que estão no país é formada por haitianos, que encontraram por aqui chances de melhorar de vida. E um dos primeiros documentos que eles recebem do governo brasileiro é a carteira de trabalho, um modelo de política para o mundo. A realidade de Naomi Harrison mudou bastante nos últimos dois anos. Ela trocou as ruas de Porto Príncipe, no Haiti, pelas avenidas de Brasília, na capital do Brasil encontrou que no país caribenho é escasso emprego. Ela trabalha com carteira assinada seis dias por semana num supermercado e ganha um salário mínimo por mês. Está satisfeita. Só sente falta da família. Eles me faltam muito. Solidade muito. Porque agora só eu que ficar aqui, sozinho, muita saudade. Toda minha família está lá. Os haitianos, como o Naomi, lideram a lista de imigrantes empregados de modo formal no Brasil. Dos quase 116 mil estrangeiros com carteira assinada no país, 22,5% vêm do Haiti. Logo depois, no ranking, estão os portugueses, paraguaios, argentinos e bolivianos. Para o Ministério do Trabalho, a atratividade do mercado brasileiro se deve a dois fatores. No Brasil não existem conflitos étnicos, religiosos e um dos primeiros documentos ofertados pelo governo aos imigrantes é a carteira de trabalho. Para o Coordenador-Geral de Imigração do Ministério, Hugo Galo, a política do Brasil é um modelo para o mundo. O Brasil é um exemplo nessa questão imigratória. E a nossa legislação hoje demonstra isso. Reconhecendo este imigrante efetivamente como um sujeito de direito. E isso é importantíssimo. Sheriff Abdu trabalha no mesmo supermercado que Naomi em Brasília. Mas ele é de Gana, na África, e chegou no Brasil em 2014 em plena Copa do Mundo. Depois de andar pelo país, Sheriff resolveu se erradicar na capital. E, pelo visto, não se arrepende da escolha. Graças a Deus que eu estou aqui agora, estou trabalhando, entendeu? E agora é um país muito bom. O Brasil morou no meu coração, porque tem gente boa demais. As regiões sul e sudeste são o destino de quase 86% dos imigrantes que trabalham com carteira assinada no Brasil. Já o nível de instrução deles varia do ensino médio incompleto ao nível superior com mestrado e doutorado. Reportagem Paulo La Sálvia. Nesse carnaval, se jogue nos blocos, distribua sorrisos, mande alegria para todos, mas segure o seu lixo. Há lixeiras por toda parte. Encontre uma para jogar aquele resto de comida, copo, latinha de cerveja ou refrigerante. Lixo no chão pode entupir bueiros, causar alagamentos e outros transtornos. Este é um recado do Ministério do Meio Ambiente para que a folia seja mais limpa, sem sujeira. E o repórter Pablo Mundim mostra que já tem muito folião preocupado em não sobrecarregar os garis que trabalham todos os dias do ano para deixar as ruas limpas. Durante cinco dias, multidões de foliões vão às ruas para brincar de carnaval. Em Brasília, a folia não é diferente. Mas depois da festa, sempre sobra sujeira. São toneladas de lixo espalhados pelas ruas. Tem sacos, latinhas, muito papel. Um cenário que incomoda os moradores. O ator Ribamar de Souza acha que o cuidado com os lixos nas ruas tem que ser igual o de casa. As pessoas não têm a noção, educação, de jogar o lixo no lixo. Será que você faz isso dentro de casa? É uma pergunta que eu faço para as pessoas. Eu acho que não, né? Então a gente tem que cuidar da nossa cidade, respeitar mais a cidade, de respeitar os garis que estão trabalhando. Leve o seu saquinho, joga e depois procura o lixo e põe. Somente no carnaval do ano passado, o Serviço de Limpeza Urbano de Brasília recolheu mais de 95 toneladas durante os dias de festa. Normalmente, os garis costumam desfilar nas ruas só depois que a folia acaba. Mas este ano foi diferente. Eles são os homenageados. Entre as baterias e as vassouras, eles desfilam no bloco sustentável Patu Bater. Vestidos a caráter, eles vão distribuindo alegria e consciência aos foliões. Mais do que uma parceria, é uma forma de agradecer o trabalho desses profissionais, quanto o idealizador e fundador do grupo, Fred Magalhães. Eles são importantes para a sociedade em geral, né? Porque limpa a nossa cidade, né? Então, eles precisam de um pouco de atenção, um pouco de carinho também, né? E de valorização. Por que não numa festa de carnaval, né? Uma festa que é para todo mundo, eles estão trabalhando. Vamos homenageá-los. A gari Maria da Paz explica que com alegria e samba no pé, também é possível fazer o trabalho. O pessoal joga muito lixo no chão, né? E a gente vai atrás. Onde eles vão, a gente vai junto. Mas a gente vai se divertindo, se descontraindo. Bom demais. E pelas redes sociais, o Ministério do Meio Ambiente lançou a campanha nacional Carnaval Sustentável. A mensagem para os foliões é para espalhar amor, mas juntar o lixo. Reportagem, Pablo Mundim. Conservar a mata nativa e todos os animais e insetos que vivem nela. Quem tem uma área de floresta pode garantir a preservação, criando uma reserva particular. O Brasil já tem mais de 650 locais como este, que tem o reconhecimento do governo federal. Somadas, todas as reservas particulares do país chegam a 750 mil hectares. Uma área cinco vezes maior que a cidade de São Paulo. Ainda nos tempos da graduação, o engenheiro químico Richard Avoglio descobriu o interesse pela área ambiental. Até que um dia, há cerca de 15 anos, decidiu fazer a sua parte pela preservação da natureza. E comprou uma propriedade na região da Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Com 150 hectares, o Vale das Araras abriga formações típicas do cerrado, rios e cachoeiras. A ideia era transformar toda essa riqueza em reserva natural. Pensei em tomar uma atitude própria, ou seja, cuidar eu mesmo de um pedacinho. E foi aí que surgiu esse projeto na cabeça, uma questão de vocação mesmo. Em 2005, quase um terço da área do Vale das Araras foi reconhecido pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, como reserva particular do patrimônio natural. Trata-se de uma unidade privada de conservação da natureza, que após o reconhecimento, passa a contar com o apoio federal. Como explica Ricardo Soavinski, presidente do Instituto. O que tem de benefícios para quem quer criar uma RPPN é a isenção do ITR e também o apoio à proteção dessas áreas, ou seja, de fiscalização. O Brasil possui 673 reservas particulares com reconhecimento federal. Somadas às estaduais e municipais, são 1.400 reservas. Neste mês, foram criadas mais quatro nos estados da Bahia, Ceará, Minas Gerais e Santa Catarina. Uma delas é a reserva Contendas 2, que fica no município baiano de Tuberá e é coberta pelo bioma da Mata Atlântica. Jorge Viana, presidente do Instituto que apoiou a criação da reserva, fala da importância dessa conquista. Em determinado fragmento, reconhecido como RPPN, fica protegido eternamente. Então, além da satisfação do proprietário de manter aquela área que ele já tinha vontade de proteger, ele também tem a segurança que as futuras gerações vão poder usufruir daquela biodiversidade que ele hoje está gravando para a perpetuidade como área protegida. Para obter o reconhecimento federal da sua propriedade, é preciso comprovar o domínio da terra e definir o perímetro da área. O passo a passo está na internet, na página sistemas.icmbil.gov.br. Reportagem Natália Koslick. 19h13, no horário brasileiro de verão. Fiscais estão nas ruas para combater o trabalho infantil no carnaval. E se você presenciar algum caso, também pode denunciar. Daqui a pouco a gente traz os detalhes. Praticidade para o servidor e economia de gastos para o governo. Esse é o resultado do Taxi Gov, um novo sistema de transporte para servidores públicos federais. No lugar de carros oficiais, o funcionário que precisa se deslocar em função do trabalho chama um táxi pelo aplicativo. O Taxi Gov já gerou uma economia de 3 milhões de reais. E este ano o sistema vai ser ampliado para chegar a órgãos federais localizados nos estados. Em vez de usar os carros oficiais e exclusivos, agora os servidores estão se deslocando de táxi. O processo é simples. Quando o servidor precisa sair, ele usa um aplicativo de celular, o Taxi Gov, para chamar o transporte. O carro leva o funcionário até o local desejado. Para o servidor público Luiz Guilherme Zic, o sistema deixa o deslocamento mais fácil e rápido. É um ganho enorme para nós. Antes nós tínhamos que ligar para a central de transportes do próprio órgão, pedir para alguém chamar o motorista para ir prestar o serviço. Hoje em dia nós mesmos fazemos a aquisição, é muito mais prático. Mais de 20 órgãos federais já utilizam o serviço. O valor da corrida, com desconto, é cobrado do governo. Os táxis ficam disponíveis 24 horas. Quase 26 mil servidores já estão cadastrados no aplicativo, que pode ser acessado pelo computador ou pelo celular. A previsão é que todos os órgãos da administração federal em Brasília passem a usar o serviço ainda neste ano. Os próximos serão os servidores das autarquias e das fundações públicas. E o Taxi Gov também deve ser levado para outras cidades com muitos servidores. Como explica o secretário de gestão do Ministério do Planejamento, Gleison Rubin. Estaremos realizando licitações deste modal no Rio de Janeiro, onde nós temos uma grande presença de órgãos públicos federais, e em São Paulo. O ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira, anunciou que o serviço será usado também por funcionários do alto escalão dos ministérios. Nós devemos ter a divulgação de um decreto, regulamentando essa matéria. Com isso, a gente vai acabar com aquilo que a gente chama de carro oficial. Não vai ter aquele carro preto, com motorista, não vai ter mais um governo federal. Desde que foi implantado, o Taxi Gov gerou uma economia de 3 milhões de reais em gastos com transportes. Reportagem, Márcia Fernandes. E autoridades e servidores públicos federais vão viajar a serviço somente em voos da classe econômica. A portaria assinada pelo presidente Michel Temer já está em vigor. Segundo o Ministério do Planejamento, a medida vai ajudar a economizar recursos públicos. Aproveitar melhor a água sem desperdícios. Uma das formas de fazer isso é captar a água das chuvas e usar para regar as plantas, lavar o carro. Já tem gente que faz isso em casa. Além de preservar o meio ambiente, significa economia na conta de água. Aos 84 anos, um dos prazeres do bancário aposentado Hélio Busson, morador de Brasília, é cuidar das plantas do quintal. Ele cultiva frutas e verduras. Mesmo durante o período de seca, tudo fica verdinho. Isso porque o aposentado construiu um sistema de reaproveitamento de água da chuva. As 18 caixas d'água dividem espaço com as plantas. Ele explica que o uso é para atividades que não necessitam de água potável. Para a limpeza, para a piscina, para aguar as plantas de casa e para o sanitário. Hoje, seu Hélio consegue armazenar 50 mil litros de água da chuva, quantidade suficiente para ser usada durante todo o período de seca, que no Distrito Federal dura em torno de cinco meses. Reaproveitar a água da chuva representou economia para o aposentado. Em torno de 85% de economia, né? Eu tinha despesa de 700 reais por mês, agora pago 50, 60 reais cada mês, né? Então é uma economia muito grande, mais de 600 reais por mês, né? O reaproveitamento de água é um desafio mundial. E no caso do Brasil, esse tipo de solução é pouco explorada, porque o país tem chuvas regulares em boa parte das regiões. Mas as recentes crises em cidades como São Paulo e Brasília fazem com que o assunto ganhe relevância. Segundo o coordenador de implementação de projetos indutores da Agência Nacional de Águas, Devanir Garcia dos Santos, o reaproveitamento precisa ser incentivado. A gente fala que está chovendo menos ou chovendo mais, a chuva é a mesma. A água que a gente reserva para usar é o que pesa. Então, quando você trabalha captando parte da água das chuvas dos telhados, do lado da sua casa, fazendo uma estrutura no solo, ou utilizando um outro tipo de equipamento que permita armazenar essa água, você pode atender aqueles usos menos exigentes. De repente, uma lavagem de piso, uma lavagem de carro. Então você, com isso, consegue ter um impacto menor, uma pressão menor sobre os nossos mananciais. O reaproveitamento de água da chuva foi recentemente incluído na lei que trata da Política Nacional de Recursos Hídricos, conhecida também por Lei das Águas. Um dos objetivos da lei é incentivar e promover a captação e o aproveitamento das águas da chuva. Reportagem, Ney Pereira. 19h18, no horário brasileiro de verão. No carnaval tem diversão para todo mundo. E nesse clima de alegria, muita gente não percebe, mas tem criança que, em vez de estar brincando nos blocos e bailes infantis, está trabalhando. Isso não devia ocorrer, mas a fiscalização está nas ruas e quem presenciar qualquer tipo de trabalho infantil pode denunciar. Em clima de carnaval no Brasil, tudo é motivo para folia. Qualquer cantinho da cidade vira espaço para mais um bloquinho. Mas atenção! Na hora de comprar uma latinha de cerveja, por exemplo, o vendedor não pode ser criança ou adolescente. Isso caracteriza trabalho infantil. É o que explica a auditora fiscal do trabalho, Fátima Chama. No Brasil, o trabalho infantil refere-se às atividades econômicas ou atividades de sobrevivência com ou sem finalidade de lucro, remuneradas ou não. Realizada por crianças ou adolescentes inferior a 16 anos. E o Ministério do Trabalho mobilizou todas as superintendências regionais do país para intensificar a campanha contra o trabalho infantil durante o carnaval. Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco e Minas Gerais, estados que atraem multidões para folia, fizeram também campanhas de conscientização. O Rio de Janeiro, por exemplo, fez uma ação com os ambulantes, como explica Fátima Chama. A Secretaria Municipal de Assistência Social disponibilizou o que a gente chama de espaço de convivência, que os pais que têm que trabalhar, para não levar seus filhos, para ficar expostos à rua, para algum tipo, é um espaço para as crianças ficarem ali enquanto os pais trabalham. E se no meio do samba você notar alguma violação de direitos humanos, seja de trabalho infantil, de alguma forma de violência ou de preconceito, você pode fazer a denúncia pelo celular, usando o aplicativo Proteja Brasil. Lá, ele mostra o caminho que você deve seguir para fazer a queixa. Outra forma é o Disque 100. De qualquer lugar do Brasil, é só digitar o número 100. A ligação é de graça. Reportagem Raquel Mariano. E como a reportagem falou, você pode usar o Disque 100 para denunciar outros tipos de violações de direitos contra crianças e adolescentes. Este é o assunto do quadro Pra Você Cidadão de hoje. Pra Você Cidadão Durante as festas populares e grandes eventos do país, incluindo o Carnaval, o governo federal reforça a divulgação do Disque 100 de direitos humanos. Nesse período, aumenta o número de denúncias de violações de direitos de crianças e adolescentes. Os casos mais comuns são de violência física, violência sexual, negligência e trabalho infantil. As ligações para o Disque 100 podem ser feitas de graça de qualquer lugar do país. O nome da pessoa que faz a denúncia será mantido em sigilo. O serviço funciona 24 horas, todos os dias da semana. Também é possível denunciar por meio do aplicativo Proteja Brasil, disponível para smartphones com sistema Android e iOS. O Disque 100 também recebe denúncias de violência contra minorias, como LGBTs e idosos. Os atendentes encaminham as informações para as autoridades competentes, que vão investigar a situação das vítimas e aplicar medidas protetivas. Ana Pimenta, para a Voz do Brasil. Bailes, desfiles de escola de samba, blocos carnavalescos nas ruas, é tanta atividade nos dias de folia que muita gente acaba se descuidando da alimentação. Pois é, Gabriela, para a festa não perder a graça, é bom ficar atento a algumas dicas. Manter uma alimentação balanceada durante o Carnaval garante energia para continuar na folia, além de evitar doenças como a desidratação. Carnaval é tempo de música, animação e muita diversão. Em Brasília, os bloquinhos de rua animam a capital federal. Mesmo no meio de tanta folia, a professora Carmélia Magalhães não deixa de levar água e comidas leves para os filhos. Como a animação é total, é dançar, é pular, é brincar, então beber bastante água e comidas leves. O nutricionista Júlio Aquino concorda com a Carmélia. Manter uma alimentação balanceada é importante mesmo durante o Carnaval. Ele diz que os casos de desidratação e diarreia são muito comuns nessa época do ano e dá algumas dicas de como evitar esses problemas. Água é o básico. Se ela estiver bebendo, ela precisa mais que água. Ela precisa também de potássio. Então, minha sugestão é ela começar a ingerir água de coco. Ela vem embaladinha e fechadinha, porque senão ela pode vir contaminada também. Então, a gente, a pessoa comer mais ou menos com um intervalo de duas horas, duas horas e meia. Um pão com algum tipo de manteiga, porque aí é pouco perecível também, é melhor. A recomendação é tomar muito cuidado com essa parte toda de molho que tem na rua, que é o que mais acontece em relação a ter diarreia. Atitudes simples podem deixar esse momento de diversão mais tranquilo e seguro. A coordenadora-geral de alimentação e nutrição do Ministério da Saúde, Michele Lensa, explica que comer comida caseira antes de sair para a folia e levar uma marmitinha para os blocos são estratégias importantes que podem fazer a diferença. Antes de sair para um momento que vai ficar muito tempo na rua, o ideal é fazer uma refeição saudável, com comida de casa mesmo, ou uma janta, um almoço, arroz, feijão, carne, frango e legumes, um lanche rápido, uma vitamina e frutas. E se puder levar alguma coisa, por exemplo, levar frutas secas, castanhas, alguma coisinha que possa comer fora, ajuda para não ficar muito tempo sem comer. Se você fica muito tempo sem comer, pode passar mal, pode ter desmaio. Para mais informações sobre alimentação saudável, acesse blog.saude.gov.br. Reportagem Beatriz Albuquerque. E essas foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. E atenção, amanhã, terça-feira de Carnaval, não tem a voz do Brasil. A gente volta na quarta. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite. Uma boa noite para você, bom Carnaval e até quarta-feira. Brasil. Ordem e progresso.